Bom, vamos ver. Hopp, hopp, eixo de trás. Vamos ver, deixa eu sair de dar. Ok, vamos mais uma vez. Foi um pouco estranho no início do vídeo, mas tudo bem. O que eu acho que hoje eu vou fazer? Ah, não sei. Qual vídeo eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer? O que é? 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 Não, eu acho que é muito estranho. O que é? 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 Eu acho que é? O que é? O que é que você me зовут? O que é? O que é? O que eu vou filmar na televisão? Uma coisa, o Williams, isto que não iria? Agora eu vou filmar no vídeo. Vou filmar no vídeo. O que você tem? O que é? Eu acho que não sei, mas podemos fazer algo com o Sliz, mas não podemos fazer isso, porque ele tem uma boa cena. Não, eu posso abrir? Sim. Ok. Ok, então eu vou abrir. O que é? Não é o Sliz. Não é isso. O que é? O que é? O que eu tenho que fazer isso? Eu posso ver? Fui! 2 euros, você vai fazer isso? O que é? Fui, o que é? No, sestrinha. Então, você vai fazer isso. Isso mesmo, meu irmão. Tendo. Fui, o que é? E aí? Fui. Fui, vamos lá. Fui. Fui, eu estou listo, ok? Fui. Fui. No, isso é muito importante. Você acha? Nelotem, se não. Como você está fazendo? Eu, eu sei como, mas eu vou te mostrar. Sim, eu vou te mostrar. Então, eu vou te mostrar. Então, eu vou te mostrar. Então, eu vou te mostrar. Agora eu vou te mostrar. Não, eu vou te mostrar. Vamos lá. Então. O que? Agora, eu vou te mostrar. Você está aqui? Não. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te falar. Eu vou te mostrar. Não, 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 não. Não, 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 não.